Olá! Hoje a nossa receita é um café caputino. Quem não gosta de café? Tempinho tá frio, né? Vale a pena a gente tomar um cafezinho bem quentinho. Então, vamos lá, anote aí a receita. Café caputino. Bom, nós vamos precisar de duas latas de leite em pó, instantâneo, correto? Então, se você achar que essa receita tá muito grande, você pode diminuir. Então, corta pela metade a receita. Aqui eu tenho duas latas de leite em pó, instantâneo, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de bicarbonato de sódio. É uma colher de sopa também, ambos aqui. Tanto a canela como o bicarbonato de sódio. Nós temos 100 gramas aqui, você vai precisar de 100 gramas de café, de nescafé. Ok? Então, você já separa lá 100 gramas de nescafé. E aqui 4 colheres de nescau. 4 colheres de sopa de nescau. E aqui nós temos meio quilo de açúcar refinado. Então, são esses os ingredientes que você vai precisar pro café caputino. Agora, vamos lá. Vamos fazer o cafezinho. Olha, como que a gente vai preparar isso aqui? Você vai colocar o nescafé, no liquidificador. Coloque todo o nescafé. Vai colocar o açúcar. Coloque aos poucos pra ir batendo. Não coloque tudo de uma vez. Coloque aos poucos o açúcar pra não ficar muito pesado. E um pouco do leite em pó. Aí você vai batendo aos pouquinhos pra ir misturando. Pra ficar bem misturadinho. Esse cafezinho é uma delícia. Então, pra não ficar muito pesado, nós vamos ligar o liquidificador e vamos triturando. Pra ir misturando aos poucos. Bom, aqui você já bateu. Na verdade, você vai bater no liquidificador, mas é pra triturar o nescafé. Então, foi um pouquinho do açúcar o nescafé e um pouco do leite ninho. Agora a gente coa, porque às vezes fica alguns pedacinhos, né? Pra não ficar a sua xícara lá. Então, você vai coar. Coa, porque às vezes tem uns pedacinhos de chocolate ou alguma coisa assim, que fica aqui na peneirinha. Bom, aqui já está batido nesse café com o açúcar e um pouco do leite em pó. Nós vamos terminar, então, de fazer o nosso café. Aqui é uma colher de canela em pó de sopa. Você vai adicionar, misturar bem. Aqui nós vamos colocar o bicarbonato de sódio. Aqui nós temos quatro colheres de nescau também, pra estar adicionando. Esse nescau que vai dar um gostinho de chocolate no nosso café. E aqui vamos terminar, né? De colocar o açúcar. O açúcar e o restante do leite em pó. Você bateu uma parte e outra picou, né? Por causa do nescafé. E aí, agora nós vamos mexer bem, tá? Vamos colocar tudo aqui, adicionar aqui todos os ingredientes e dar uma misturada legal. E esse aqui é o nosso cafezinho. Caputino. Delícia! Já, já vamos experimentar. Gente, agora nós vamos experimentar nosso café. Olha que delícia! Você coloca aqui algumas colheres do seu gosto, tá? Se você gostar mais forte, você vai colocar mais colheres. Se gostar menos, primeiro você faz um comecinho aqui. E dá uma mexida por causa do bicarbonato. Ele dá uma... Levanta um pouquinho, cresce, né? Um pouquinho. Mas aí você despeja o restante. Se você gostar mais forte, como eu falei, adicione mais. Eu coloquei quatro colherinhas aqui na xiclinha. Só que essa é uma xiclinha de café pequena. De cafezinho. Ficou bem cremoso o nosso café. Vamos tomar o nosso cafezinho. Nesses dias frios, ô, delícia! Muito bom! Uma delícia o meu café. Experimente, faça em casa, tá? Toma esse cafezinho aqui, ó. Assiste em televisão o meu programa. Beijo, gente! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto